Olá, preciosas, lindas e maravilhosas! Tudo bem com vocês, minhas lindonas? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui na minha cozinha, como vocês podem ver, hoje vou estar fazendo almoço. Sei que vocês gostam de acompanhar, né, quando eu venho aqui pra cozinha, fazer comida. E vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Ah, e também vou mostrar pra vocês as minhas panelas novas que chegaram, gente. Eu havia gravado um vídeo com a minha reação, mas quando eu perdi o celular, foram alguns vídeos juntos. E aí não tem problema, mesmo assim, eu não usei as panelas e vim aqui mostrar pra vocês, tá bom? É porque eu queria muito dividir com vocês mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês agora essas panelas lindas que eu estou apaixonada. Eu vou estar usando elas aqui pra estar fazendo almoço, tá? Então bora lá comigo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Veio nessa caixa, olha. É dessa marca aqui, Madri. Conjunto de panelas com sete peças. E aí, gente, olha que linda! Ó, o jogo é esse daqui. Ele é na cor rosé gold. Eu acho que na minha câmera vai ficar um pouquinho mais escuro. Mas ele é no rosé gold, olha. Que linda, gente. Essa daqui é uma caçarola. Essa é a caçarola maior, tá? Vem essa tampa aqui de vidro. Aí tem essa caçarola média. Ó. Vem duas panelas, tá? Uma média, ó. E a outra menor, ó. Gente, eu não sabia. Mas, assim, essas panelas que tem duas alças, uma de cada lado, assim, ó. Ela é chamada de caçarola. E essa panela que tem alça comprida é chamada de panela. Eu não sabia. Vocês sabiam? Eu não sabia, gente. Vem essas duas frigideiras, tá? Vem essa daqui, ó. Vem essa daqui, assim. Olha atrás como ela é. E aí, vem essa daqui também. Que ela é mais fundinha, ó. Tá vendo que aqui ela é mais funda? Ó. Que linda! Ela é grande, gente. Olha. Vendo? Ó. E aí, vem uma leiteira, né? Ó a leiteira. Que coisa mais linda! Gente, eu amei o jogo de panelas. Eu estava esperando, né? Pra estrear com vocês. Então, eu vou fazer, né? Como que se deve fazer quando a gente vai utilizar a panela pela primeira vez. Tem que passar um olhinho nela e deixar ela aquecendo no fogo. É, pra poder ativar o antiaderente. Ficar melhor o antiaderente. Eu acho que é isso, gente. E aí, eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Mas antes eu vou lavar. Vou passar uma aguinha. Porque eu não lavei ainda. Vou passar mesmo a buchinha pra poder... Lavar, né? Que veio da rua. Ó. Lembrando que eu tô passando esse lado aqui mais macio, tá, gente? Pra não arranhar minha panela. Tchau, Tchau. Quуть que é esse middle flying. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Ó, vou pingar um pouquinho em cada panela, tá vendo? Aí eu venho aqui com esse papel guardanapo mesmo, papel toalha e vou só passar aqui nela todinha, ó e vou deixar aqui aquecendo, tá? E é só deixar aqui, gente, aquecer por uns minutinhos né, bem rápido e pronto, gente, já pode usar, tá? Gente, eu não sabia que tinha que fazer isso, não sabia e é a primeira vez que eu faço nas minhas panelas mas dizem que é muito bom fazer isso, né? E aí aqui ó, vai ficar as que eu vou guardar, né? E quando eu for usar aí eu já venho e já faço, né? Porque por enquanto eu vou estar usando essas panelas aqui pra ter todo cuidado e tudo mais eu vou mostrar aqui pra vocês, ó aqui eu vou fazer o arroz aqui o feijão e aqui eu vou fazer a minha mistura, tá? então eu vou primeiro colocar feijão pra cozinhar tô sem feijão, gente mas eu coloquei de molho ó tem feijão de molho aqui eu coloquei ele de molho com vinagre gente, eu corto toda a minha testa vocês ficam falando ali porque você corta essa testa? É eu deixei ele de molho, tá? e coloquei vinagre pra ele ficar clarinho vocês que me deram a dica, né? porque eu comprei um feijão bem baratinho então ele é meio escuro, sabe? aí vocês falaram coloca vinagre que aí vai ficar clarinho eu coloquei, tá? e não tem jeito, gente eu pego o feijão eu lavo ele aí eu deixo de molho aí eu lavo ele de novo porque, querendo ou não se você observar quando você lava a primeira vez vocês estão tortas eu desacostumei a gravar vídeo quando você lava a primeira vez já sai uma aguinha de barro quando você lava que você vem com a mão assim apertando sai uma aguinha marrom, gente então aquilo é barro aí quanto mais você deixar limpinho, sabe? fica mais gostoso eu ajo, tá, gente? é uma opinião minha e aí, ó já lavei aqui novamente olha que feijão lindo isso aqui é um feijão maravilhoso e agora eu vou colocar aqui na minha panela gente, o que que tá acontecendo comigo? acho que eu desaprendi a gravar tô uma embananada aqui hoje ó, o marido tá ali no fundo tá aparecendo no vídeo mas não tem problema, né amor? tá trabalhando ali, ó trabalhando um pouquinho é e aí vou ligar aqui minha panelita gosto de colocar folhas de louro no meu feijão pra cozinhar, tá? eu não cozinho feijão com tempero gente, eu não gosto de vez em quando eu coloco um tempero aqui mas é de vez em quando e também gosto de colocar um fiozinho de azeite e vou lavar essa loucinha vou guardar essas panelas lavar essa louça aqui do lado, olha tem uma linguiça que eu deixei descongelando que eu vou usar no meu feijão e tava congelada e vou lavar essa loucinha aqui pra gente ter a pia limpinha, né? gente, olha terminei aqui tá? a pia tá limpíssima nossa, nada melhor, né? eu poderia deixar pra lavar depois se fizesse, né? que a gente almoçasse mas é melhor assim, gente se eu faço a comida com a pia limpinha, né? aqui minha panela de pressão, olha já pegou pressão, né? então aqui vai ser rapidinho então vou começar a cortar a cebola que eu vou estar usando e vou mostrando pra vocês bora lá comigo, gente vou deixar muito, muito, muito like pra mim, preciosa e se você é novo por aqui já se inscreve aqui abaixo aperta esse botãozinho vem fazer parte das minhas preciosas vou ficar muito feliz de receber você aqui e se inscreve aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui eu tenho os temperinhos também Que eu vou usar no arroz, no feijão E vou fazer também o macarrão Que a Clarinha tá me pedindo muito Aqui eu já coloquei a água, tá bom? Pra poder ferver do macarrão E vou... Já desliguei a panela de pressão Porque o feijão já tá bom Só esperar que saia a pressão Nossa, eu gosto muito Quando as crianças pedem, sabe? Algo específico assim Que elas gostem de comer Porque aí eu sei que vai comer tudo Vai comer com vontade E eu lembrei, gente, do macarrão da Clarinha A Clarinha me pediu ontem E eu esqueci de fazer ontem Mas vou fazer pra ela, né? E aqui todo mundo gosta de macarrão A gente não tem aquela coisa, sabe? De que macarrão foi feito pra comer puro A não ser que seja aquele macarrão bolonhesa Com bastante molho, né? Aquele assim a gente come só o macarrão Mas quando eu faço macarrão alho e óleo Assim, a gente come junto com a comida Sem problema nenhum Então, olha, eu vou pegar aqui pra fazer E agora é mais rápido Preciosas Eu abri a panela aqui do feijão, ó Tá vendo? Ainda ficou caldoso Do jeito que eu queria E bem clarinho, ó Que delícia Vou reservar ele aqui E vou colocar, gente Um pouco de sal, tá? Eu não colocava sal Pra cozinhar o macarrão antigamente Até que eu aprendi Que a gente deve colocar sim Eu não coloco mais o óleo, tá, gente? Porque dizem que o óleo Esse óleo impede do macarrão Absorver o tempero, o molho Então eu não coloco mais E aí agora eu vou preparar aqui O arroz e o feijão Então eu vou vir aqui Com um pouco desse tempero aqui Pro arroz Ó, gente Aqui Essa linguiça É aquela fininha De frango Então ela é mais levinha, sabe? Vou dar só uma tostadinha nela Dos dois lados Ela não vai soltar muita gordura Porque ela não é gordurosa Ela é mais levinha Olha que delícia, gente Como ela não soltou muito óleo Eu vou colocar aqui Um fiozinho de azeite, tá? Pra poder agora Refolgar aqui O meu alho Minha cebola Come find me in the night We both know when it's right Babe, I can't ease your mind But I want it my, my, my way Come meet me in the crowd Everything is so loud Your mind is running wild But we'll do it my, my, my way Love is a feeling Ó, preciosas, eu achei que tava gravando e não estava, mas aqui eu não fiz quase nada, olha, eu só coloquei água aqui no meu arroz, e aqui no meu feijão, gente, eu não tinha tempero, muito tempero, sabe, eu preciso comprar, gente, eu só tinha tempero baiano, tá, foi o que eu coloquei, tempero baiano, sal, agora eu tô colocando coentro congelado, mas mesmo assim vai ficar saboroso, gente, porque aqui tem folha de louro, tem a calabresa, né, então bora lá, vou fazer aqui agora o macarrão, tá, vou colocar azeite aqui no fundo, meu temperinho que eu cortei, triturei, na verdade, né, e olha, até meu colorau tá acabando, gente, vou colocar aqui um pouquinho, ó, e também o açafrão, né, que vocês sabem que eu amo açafrão, também coloquei ele no arroz, tá, pra ficar amarelinho, e meio pacotinho de quinoa, de quinoa, não, meio pacotinho de sazon, tá, só um pouquinho, gente, porque acabou, até o meu tempero baiano eu usei o último, cozinhei o meu, meu macarrão com sal, então é só um pouquinho, só pra acertar, tá, ó, e aí o que que eu gosto de fazer, gente, eu gosto também de colocar vinagre, mas eu vou tá usando esse sumo de limão aqui, ó, que é tipo um vinagre, né, só que ele é de limão, e ele é maravilhoso, mas se eu não tivesse, eu iria colocar o próprio vinagre, tá, eu venho aqui, ó, com o restante da cenoura ralada que eu tinha ali, ó, vou dar uma refogadinha nela bem rápida, porque eu quero ela mais crocante, sabe, eu não quero ela muito murchinha. Gente, eu amo cozinhar, e vocês? Vocês estão tortas, deixa eu arrumar vocês. Vocês gostam de cozinhar? Gente do céu, eu não vejo a hora que tudo passar, sabe, pra, ó, coloquei aqui a leiteira com água pro arroz e esqueci de colocar pra esquentar, tô ficando empancada, gente, muita coisa ao mesmo tempo, né, e aí eu não vejo a hora, gente, de passar isso, porque eu amo cozinhar, eu amo cozinhar pra visita, sabe, receber visita em casa e faz sobremesa, então, enquanto isso, a gente vai investindo em quem? Na família e em casa, né, e aí a gente faz aquele almoço gostoso, o marido também gosta de cozinhar, meu filho, então um sempre faz carinho pro outro, né? E aí aqui já está maravicherry, gente, muito bom, ó, só falta aqui o meu feijão terminado, olha isso, ó, que gostoso, e aqui o meu arroz, que já já levanta fervura, olha a cara desse macarrão, olha isso, que delícia, gente, muito bom, né, agora eu vou dar uma arrumadinha, agora eu vou dar uma arrumadinha aqui nessa pia de novo, ó, porque a gente é uma coisa que não vence, né, pia é incrível, ó, gente, eu vou fazer esses empanadinhos aqui, filézinhos de frango, tá, ele é bem rápido, opa, ele é bem rápido, bem prático, ó, e aí aqui eu vou colocar o óleo, vou colocar muito não, ó, é filé de frango mesmo, não é nuggets, fazer só três, porque eles são grandes, olha, aqui é o suficiente, tá? Já tem uma couve lavadinha aqui na geladeira, e aí eu vou só cortar ela, tem um tomate, ó, super rápida a saladinha, tá? E ó. Música Música Gente, olha, aqui tem uns abacaxi cortadinhos, que eu vou tá fazendo o suco, tá? Ele tá bem madurinho, nesse abacaxi. Música 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 Gente, finalizei nosso almoço, gente, olha isso, que delícia, nossa, tá muito saboroso, só vou tirar aqui as tampas, né, pra gente poder vir se servir, como ainda minhas cadeiras da mesa, como ainda minhas cadeiras da mesa, como ainda minhas cadeiras da mesa não chegou, então nós não estamos comendo na mesa, né? Fiz um suquinho natural de abacaxi, olha isso, gente, hum, e aqui tem o arroz, que também tá bem soltinho, ó, com cenoura, açafrão, vocês sabem que eu amo açafrão, aqui tá o macarrão, aqui tá o macarrão também soltíssimo, olha isso, vendo? Bem soltinho, gente, agora eu vou servir aqui as crianças, eu e o Anderson também vai servir, Gabriel, Música 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 Música